Após admitir que o governo pode caminhar para a privatização mais ampla da Petrobras e que havia dado sinal verde para estudos de privatização dos Correios, o presidente Jair Bolsonaro voltou a tratar do assunto. Pelas redes sociais, ele disse que o governo deu ok para o estudo de privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e aproveitou para criticar governos anteriores. Vou ler aqui a mensagem do presidente. Temos que rememorar para a população o seu fundo de pensão. A empresa foi o início do foco de corrupção com o Mensalão, deflagrando o governo mais corrupto da história. Com o Foro de São Paulo, destruíram tudo em nome da pátria bolivariana. Pois bem, o assunto tem a ver com o que você estava falando agora há pouco, hein, Alexandre? É, a gente pode até seguir na mesma linha porque, quer dizer, é a melhor notícia para a gente fechar a semana, fechar a sexta-feira, de saber que tem essa ideia de privatizar o Correio, pelo amor de Deus. Presidente, privatize já, privatiza tudo, privatiza para ontem. Realmente a lembrança da relação dos Correios com o início do Mensalão faz sentido. Isso, para quem não lembra, houve aquela filmagem que foi mostrada pela Veja, pelo Maurício Marinho, que era um funcionário dos Correios, que foi pego ali dando um dinheiro e aquilo ali depois de alguns meses levou aquela entrevista histórica da Renata Lopretti na Folha de São Paulo, em junho de 2005, onde o Roberto Jefferson vai cunhar o termo Mensalão e aí começa toda essa história e realmente tem os Correios na origem. Agora, qual é o sentido do governo? A gente estava falando qual é o sentido do governo ser dono de banco, qual é o sentido do governo ser dono de empresa de entrega de carta, pelo amor de Deus, que coisa mais anacrônica. Acabem com isso. Se vocês forem dar uma olhada na entrevista que saiu hoje, na Veja, nas Paz das Amarelas, com o Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Mises, houve um destaque nessa entrevista que ele fala que o Brasil é um país socialista. Então, eu queria que o nosso leitor soubesse, eu não gosto quando esses termos abstratos são jogados no ar, o que se quer dizer quando alguém diz que o Brasil é um país socialista. É claro que o Brasil não está estatizando tudo, não tem, claro que tem iniciativa privada, agora quando se diz, se faz esse tipo de acusação, quer dizer o quê? Quer dizer que o país é um país com muito intervencionismo estatal na economia. A gente tem concentração da presença do Estado em muitos negócios e dos Correios e dos serviços de entrega. É um onde você tem esse péssimo serviço. Dificilmente você vai ter um brasileiro que não tenha qualquer ligação, não seja funcionário do Correio, e que goste, que bata palma e que ache bacana o Correio. Tanto que eu brinco que eu digo que a notícia que o socialismo deu errado foi mandada para o Brasil, mas está parada no Correio há 50 anos. Por isso que muita gente ainda não recebeu essa novidade. De qualquer jeito, quando a gente diz, e o Hélio Beltrão acabou falando isso nessa entrevista que está na Veja, que está chegando às bancas hoje, o que ele quer dizer com isso? Ele está denunciando esse excesso de intervenção estatal na economia. Então é claro que a gente sabe que o Brasil não é Venezuela, não é Cuba, mas quando se diz e se faz essa acusação, o que está querendo dizer é que o Brasil precisa ter um mercado mais aberto, precisa ter menos intervenção estatal na economia, e um dos caminhos para se fazer isso, evidentemente, é a privatização dos Correios, que seja logo, que seja em breve, que seja o mais rápido possível. Vamos lá, sigo com você, Vera Magalhães. Pois é, ele já tinha admitido no segundo turno essa possibilidade de privatizar os Correios, ou de pelo menos prepará-lo para uma espécie de gestão mais próxima do que é da iniciativa privada, com mais concessões, etc., e agora anunciou que os estudos vão começar, isso é bom. Os Correios hoje é uma empresa sucateada, os fundos de pensão dos Correios foram absolutamente assaltados, o Postales foi totalmente dilapidado, era um dos mais depauperados naquela CPI, dos fundos de pensão que ocorreu há alguns anos, então a privatização dessa companhia vem em boa hora, porque ela não tem a menor chance de competir com similares estrangeiros, que são privados, como DHL e outros serviços, FedEx, etc., e mesmo empresas começam a deixar de utilizar, começam a criar suas próprias ferramentas, empresas de entrega, porque os Correios deixam muitíssimo a desejar, com greves constantes, dificuldade de cumprimento de prazos, etc., etc., então realmente não tem nada que justifique o Brasil manter uma empresa como essa, que já foi um dos orgulhos nacionais, eu lembro que o Correio fazia campanha, que era uma das instituições que mais tinham a confiança dos brasileiros, e agora isso tudo foi por terra. Carlos André Aça, sua análise. Eu acho ótimo, sou a favor da privatização dos Correios, aliás, de tudo, é uma perspectiva muito boa, mas é ainda uma perspectiva. Há muita resistência dentro do governo, o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro que cuida, ao qual está subordinado os Correios, o astronauta Marcos Pontes, tem resistência à privatização dos Correios, a resistência da máquina pública é um processo muito lento, e veja o que se converteu numa boa notícia no governo Bolsonaro, o anúncio do estudo de viabilidade para a privatização dos Correios, é tudo muito incipiente, eu torço, eu torço para que avance, mas, sei lá.